A preservação do meio ambiente vai ser remunerada por meio da Política Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais. A lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. O ministro Ricardo Salles explica melhor. Uma vez mensurada este ativo, então certificado que a pessoa tem aquela reserva legal preservada, ou excesso, ou a recuperação em andamento, a um preço estabelecido, por exemplo, por hectare, e a pessoa recebe anualmente o pagamento por esses hectares. O recurso pode vir tanto de doações internacionais, quanto de créditos que o Brasil tenha recebido em razão das emissões evitadas de carbono na atmosfera, ou até programas de incentivo, por exemplo, na parte hídrica. Nós estamos trabalhando nessa primeira fase do programa com R$ 250,00 por hectare na parte de excedente de reserva legal, R$ 150,00 por hectare em áreas em recuperação. O que nós queremos também, em havendo recursos, remunerar a própria reserva legal e não apenas o excedente.